Segundo vídeo Vamos lá Acho que dessa vez vai ficar um pouco melhor Porque eu dei uma melhorada na gambiarra que eu tô usando Tomara, né? Eu vou mostrar depois uma foto do que eu chamo de tripé E vocês vão descobrir que inclusive ele tem um pé só Bom, é... vai O que eu tô querendo fazer aqui? Eu tô num lugar que eu não vou mostrar por enquanto como chega aqui, tá? É um reino, uma parte do jogo que é bem posterior A você ter cumprido as suas primeiras missões Ter se tornado o que você é no jogo, né? Que é o conceito que eles falam com o Chosen Undead E... Só pra não ter muito spoiler Alguém tá me chamando pra eu conseguir ajudar Eu vou mostrar só o que é o conceito de multiplayer do Dark Souls Você coloca uma assinatura no chão Que significa Sou disponível pra ajudar Um outro jogador Com esse item inclusive que tá aparecendo na tela de loading Tá? É... Colocando esse assinatura no chão Todo jogador que passar por ali vai conseguir te ver No caso o cara tá fazendo PVP Ótimo Eu vou tentar ajudá-lo Essa técnica que eu usei É não dar target No seu inimigo Pra conseguir pegar ele por trás É isso aí É isso aí Eu gosto que agradeçam Bacana, bacana Tá aí um aspecto do jogo Que eu acho que todo mundo tem que tirar proveito logo no começo E procurar não subir nível muito rápido Pra não sair do range dos outros jogadores O multiplayer deixa o jogo realmente muito mais fácil É... É... Eu acho que é essa a orientação Da dificuldade do Dark Souls É você conseguir ter parceiros Pra conseguir jogar o jogo Vai tomar um crítico No vídeo deve ter aparecido bem Um dos jogadores aqui Um dos jogadores aqui acabou de tomar um crítico Tudo que você pode fazer de ação Tudo que ele é permitido É permitido aos inimigos também Então eles usam item pra se curar Eles usam item pra... Pra... Pra algum buff Eles usam debuff em você Anarquia Uma dica aqui de multiplayer, tá É... Não é possível você se curar com o Estus Flask Mas Humanity Pode ser utilizado pra curar Então é bom guardar os seus Humanities Pra você usar Nas sessões de multiplayer É muito chato quando o host some Muito bom Olha lá Maravilha Um vacilo É mais ou menos assim que o PVP acontece O cara consegue invadir uma situação oportuna como essa Num lugar oportuno E aí o grupo acaba se separando O host sei lá o que ele vai fazer Se ele vai fazer um caminho Ativar algum tipo de... Atalho Enfim Eu sei que ele se separou da gente Sem ele a gente não consegue prosseguir A gente tentou fazer o conteúdo da tela Até o boss Dessa parte do jogo E aí no que a gente se separou Bom Bom Eu parado no meu mundo Fogue Significa que Cedo ou tarde Cedo ou tarde Algum marotinho E vamos começar o PVP Vamos começar o PVP Vamos começar o PVP Já vi que o cara utiliza uma arma de Lightning Que ele tá lagado porque ele tá batendo no vento Vai tomar um breath of god na boca Se fodeu O que acontece Isso que eu fiz É considerado apelação Tá É anti-game Eu não gosto nada disso aí Que eu acabei fazendo não Mas como é o primeiro vídeo de PVP Que eu vou acabar postando Ela tem que ganhar Mas falando sério agora O que acontece Um pouco foi vacilo do cara Provavelmente ele vai mandar uma mensagem me xingando Enfim Vai me pôr no livro de reject Etc, etc É Você vê um cara Partindo pra cima de você Sem escudo Durante o PVP Você com uma arma larga Que é o que ele tava usando Uma Claymore Né É É pura burrice A Claymore ela é utilizada em PVP Justamente porque ela estoura escudo Tá Ela tem uma porrada muito forte O golpe forte dela tem bônus Né Esse golpe de ponta Vou mostrar aqui Esse golpe de ponta E esse golpe com duas mãos Ele tem bônus Quando ele bate no escudo É uma coisa que Que quem tá fazendo PVP Tem que saber Né E Poxa O cara tá indo pro spam de você Com uma Claymore também Sem escudo Com um talismã na mão É Só tem uma probabilidade Cara Ou ele vai fazer spam de force Que é o que estoura a defesa Pra depois entrar com o combo de Claymore Né Ou Encaixar sequências de Claymore Ou Ele vai fazer isso que eu fiz Vai socar um Wrath of God na cara Que é o O miracle agressivo mais forte Que tem no jogo E Não tem como Não existe O meu personagem Ele é baseado em Faith É a build pra usar Esse tipo de estratégia Que eu acho anti-game Apesar de tudo E Se você chegar perto Você vai tomar Três hits de Wrath of God Provavelmente você vai morrer Você não vai ter stamina Suficiente pra conseguir Colocar isso É um dano mágico Então pouco escudo Tem resistência pra isso Parte vai vazar A sua defesa Então ainda Você tomar um dano residual Muito grande Você ainda Vai ficar sem stamina Pra conseguir blocar Os próximos hits Da Claymore Né Que foi o que aconteceu Com Com esse Inimigo Vamos ver se dessa vez Eu consigo ajudar Esse rapaz agressivo Ei 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 Calma Silvio da puta Toma chambita E fica desse jeito Retardado mental E louco Agressivo É Então Voltando Você pode acessar Isso pela Pelo select Ou você faz um gesto O gesto É praticamente impossível De fazer Ó PVP PVP Maravilha PVP Vamos lá Mais PVP 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 Maravilha De PVP Eu adoro fazer isso Esse jogo é muito de sacada Tá vendo Eu usei aqui do terreno Pra conseguir fazer o que Utilizar o Miracle Force Que dá um knockback No cara E ele Tentou usar o terreno também Ele tentou fazer um ataque de cima Em mim Não deu muito certo Porque eu tenho uma resistência absurda Contra magia e lightning Que é o que a arma dele usa E E eu tive sorte Eu consegui aí Ter uma sacada De mudar o Miracle Na hora Colocar ele em uma posição De desvantagem E dar um knockback Jogando o cara Pra fora Da tela E esse jogo Tem Fall Deaths Adoidado Qualquer canto que você Se jogar Você acaba morrendo Se você não testar Esse canto primeiro E essa pedrinha Que ela vai sempre testar Onde você pode Ou não se jogar Você joga Fez barulho alto Você morre Né É basicamente isso Bom, beleza A gente vai continuar Me comunicando Com o rapaz Que tá Com a moça Né Olha o preconceito Com o jogador Que mandou aqui A mensagem E dizer pra ele Que tá ok Esse boss Que a gente vai tentar fazer Você pode fazê-lo São dois inimigos Ele consiste Em uma batalha De dois inimigos Quem você matar Por último Você ganha Tanto a alma Quanto Os itens Posteriormente Você pode comprar A armadura do boss E ele tá pedindo Pra fazer Na horta Que ele tá precisando Né Vamos Tentar ajudar ele O máximo possível Então Se esse cara Não chamar Mais um Poxa Me oculta Tentar fazer Mais um Sama Paciência Né Depois Você fala Que o cara É burro Pra cacete Manda ele se Foder Por A dentadura Não cuide Caralho Vamos lá Deixa eu provocar Esse cara Então Eu fico aqui No bordão É É No outro vídeo Que eu postei Eu tava com Um escudo Mais 15 É o mesmo escudo Esse daqui Tá Aliás Mais 14 Porra Porra Por causa Por causa da conexão Acho que tá dando Esses gritos Do inimigo Ficar parado Dizem Dizem Que o próximo Patch Que ainda não saiu Pra versão Norte-americana Vai corrigir Vamos bater Vamos bater no boss Esse boss Eita porra Marterada nessa Na cara Não é nada bom Quase que eu fui Pra casa do chapéu Bom Beleza Olha aí O meu Covenant Sempre que a gente Acaba uma batalha Ganha uma moedinha Dessa Que você pode Trocar por item Trocar por souls Enfim Então a galera Acaba dando Um certo privilégio Pra quem é Do Covenant Warriors of Sunlight Bom Eu vou encerrar O vídeo por aqui Até porque Já gravou uns 10 minutos Eu vou tentar subir O máximo possível Do que eu gravei